Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a defesa dos interesses legalmente protegidos não pode ser denegada por insuficiência de meios económicos. É isto que diz a Constituição, não diz outra coisa. Só que não é isso que acontece. Há muita gente neste país que nem se arrisca num processo judicial porque não tem dinheiro para os custos insuportáveis da Justiça e também não encontra um apoio judiciário suficiente. E em vez de meter a cabeça na areia, como faz o Governo e os sucessivos governos, propomos a extinção faseada e progressiva das custas processuais, mantendo apenas o regime dos litigantes em massa e o pagamento dos encargos e assegurando também, através do Orçamento dos Estados, as verbas necessárias. É uma proposta irrecusável para quem realmente se preocupa com o acesso à Justiça. Por isso perguntamos quem está contra esta medida. Mas há outra forma com que o Governo denega o acesso à Justiça por parte dos cidadãos, que é dando cabo dela. E é isso que está a fazer quando não está a ouvir os profissionais da Justiça. E o PCP volta a propor a proposta de integração do suplemento de recuperação processual dentro do salário. Veremos quem está contra.